Então, nessa aula a gente vai começar a ver a definição de módulo de um número real, tá? O que é o módulo de um número real? A definição formal é dada pela seguinte regra. Então, o módulo de um número x qualquer é x se x for maior ou igual a zero. E é menos x se o x for menor que zero. O que isso quer dizer, né? Por que a gente coloca dessa forma x se x for maior ou igual a zero? Porque o módulo de um número qualquer, ele é ele mesmo se esse número for maior ou igual a zero. Ou seja, se esse número for positivo ou for zero, tá? Se o número for negativo, ou seja, se o x é menor do que zero, então o módulo do número é menos ele, tá? A gente pode ver isso e entender o que isso significa aqui na reta dos reais. Então, se a gente está falando, por exemplo, que o zero está aqui, o 5 está aqui e o menos 5 está aqui, o módulo, ele faz o papel da distância do número até a origem do eixo real, tá? Que seria o zero. Então, eu posso falar que módulo de 5, por exemplo, é igual ao próprio 5, tá? Que é a distância do 5 até o zero. E aqui, o módulo do menos 5 também vai ser 5, porque o menos 5 também dista 5 unidades do zero, tá? Então, isso aqui já é exatamente essa definição. Vamos ver, ó. Módulo de 5 é igual a 5 se o 5 é maior ou igual a zero. É verdade, o 5 é maior ou igual a zero. Então, o módulo de 5 é 5. E o módulo de menos 5? Módulo de menos 5 é igual a menos 5 se o menos 5 é maior ou igual a zero. Mas menos 5 não é maior ou igual a zero. Menos 5 é menor do que zero. Ah, então, beleza. Então, o módulo de menos 5 é menos menos 5, que é 5, tá? Que é o que a gente pôs aqui. Então, uma forma mais simples de pensar é o seguinte. O módulo de um número qualquer é um número sem o sinal. Então, se o número for negativo, o módulo dele vai ser ele sem o sinal. Se ele for positivo, vai ser o próprio número, tá? Vamos ver alguns exemplos, então. O módulo de 5, como a gente já viu agora, então é o próprio 5. O módulo de menos 5 vai ser também 5. O módulo de raiz de 7. O que a gente vai analisar? A raiz de 7 é positivo ou é negativo? É positivo. Então, o módulo de raiz de 7 é o próprio raiz de 7. Módulo de raiz de 3 menos 1. A gente vai analisar o quê? O que está aqui dentro do módulo é positivo ou é negativo? Raiz de 3 menos 1 é positivo, porque raiz de 3 é aproximadamente 1,7. É um pouco maior do que 1. Então, uma coisa maior do que 1 menos 1 vai ser um número positivo. Então, eu posso falar que módulo de raiz de 3 menos 1 é positivo, é, desculpa, raiz de 3 menos 1 é positivo. Então, módulo de raiz de 3 menos 1 é o próprio raiz de 3 menos 1, tá? Módulo de 1 menos raiz de 3 agora. Como o raiz de 3 é um pouco maior do que 1, 1 menos esse valor vai ser um número negativo, tá? Então, 1 menos raiz de 3 é um número negativo. Então, o que eu vou falar? Que o módulo de 1 menos raiz de 3 vai ser menos o que está lá dentro, pela definição, né? Quando o número é negativo, o módulo de x é menos x. Aqui é como se fosse o x, então o módulo disso vai ser menos isso, tá? Menos essa expressão, o menos ele se distribui para todo mundo. Então, fica menos 1 menos menos 3. Menos com menos dá mais, então fica menos 1 mais raiz de 3, tá? Ou raiz de 3 menos 1, tá legal? Ó, último exemplo. Módulo de 1 menos, módulo de 1 menos raiz de 3 agora. Quanto que dá isso aqui? A gente vai analisar de dentro para fora, né? Então, se eu tenho um módulo lá dentro, o que eu vou fazer? Primeiro analisar esse módulo que está lá dentro, para ver se ele é igual ao que está lá dentro ou se ele é menos o que está lá dentro. Da mesma forma que a gente viu agora. Então, essa primeira parte eu vou copiar do jeito que ela está aqui. Módulo de 1 menos, e vou analisar agora isso aqui. 1 menos raiz de 3 é negativo. Então, o módulo disso vai ser menos 1 mais raiz de 3, da mesma forma que foi aqui em cima, tá? Então, vai ficar menos... O módulo de 1 menos raiz de 3 é menos 1 mais raiz de 3. Isso vai ficar módulo de 1, menos com menos dá mais. Menos com mais dá menos, então fica menos raiz de 3. Módulo de 1 mais 1 menos raiz de 3 é módulo de 2 menos raiz de 3. Isso aqui agora é positivo ou negativo o que está lá dentro? 2 menos raiz de 3 é positivo, porque raiz de 3 é menor do que 2. Então, o módulo disso vai ser isso mesmo. Vai ser 2 menos raiz de 3, tá? Então, o módulo de 1 menos, módulo de 1 menos raiz de 3 é igual a 2 menos raiz de 3. 2 menos raiz de 3 é igual a 2 menos raiz de 3 é igual a 2 menos raiz de 3.